Fiquei bem! Fiquei bem! Ai! Tá ali! É ali! É seu! É seu! Boa! GG! Uh! Bom galera, tô lá! Vamos iniciar esse vídeo aqui hoje, tá bom rapaziada? Pra falar pra vocês sobre uma nova resolução que eu encontrei dentro desse magnífico jogo. Eu configurei da forma correta, no meio pro final do vídeo eu vou passar pra vocês algumas outras informações sobre como configurar dessa forma e aumentar o FPS de vocês. Eu vou fazer o teste nela, pra quem não sabe eu fiz um vídeo mostrando alguns comandos pra reduzir as texturas das sombras etc. Bom galera, então bem dizendo essa aqui é uma CFG e uma resolução que aumenta o FPS. Aumentou muito o meu FPS tô com 300 FPS, mano, gravando rapaziada, eu não tenho essa força no PC, eu não tenho essa config de PC pra rodar 300 FPS, mas essa configuração, ela basicamente reduz as texturas. Se você não viu como que faz essa configuração, acho que tá no último vídeo, tá bom rapaziada? Então vê lá, porque é interessante pra vocês entender melhor sobre o que tá rolando tá bom? Maravilha, eu vou jogar de M4x4 só pra mostrar o poder que tem essa resolução. Lembrando, a resolução que eu tô usando rapaziada, precisa fazer algumas configurações do ViewModel que nem tá aqui pra ficar bom pra você jogar, mano. Ela aumenta FPS sim, mas ela precisa de algumas configurações, certo? Então acompanha aí que eu vou passar pra vocês, deixa o like aí mano, me ajuda demais vocês deixar o like e pra você se inscrever no canal Bora! Galera, aproveitando que a gente tá num momento tranquilo pra falar, essas skins aqui inclusive é a que eu tô segurando dá pra você ganhar totalmente de graça. Como que você faz isso? Tá, Tetris, Tetris, Tetris Tá cheio de fogo, velho Como que você faz isso? Simplesmente galera, assistindo as lives do DN lá na Twitch.tv BarraDenticeSG1, tá bom galera? Você vai assistir as lives, vai deixar o gostei vai seguir, se você quiser ser sub você vai ganhar duas vezes o ponto, você vai assistir a live e vai ganhar skins extremamente fantásticas, totalmente de graça, tá bom? É só uma recomendação, não tô falando do que você precisa ir lá, mas se você quiser ir e ganhar algumas skins, fique à vontade, tá bom? Lembrando também rapaziada, que se vocês se inscreverem nesse canal, vai fortalecer demais, tá bom? Vou puxar o M4A1 rapaziada, só pra testar pra ver se ela tá valendo, tá bom? Se ela tá sendo funcional Acabou a bala Tô cego O cara morreu no fogo, mano Matei quantos, mano? Matei dois Fiquei até meio empolgado com essa Tandibang Smoke Molotov Galera, eu tô afim de comprar aquele óculos azul que bloqueia a luz azul mas não sei se isso é bom de fato comenta aí pra mim se é, velho Essa resolução é boa, tá mano? Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas só que desta vez eu pedi ao K-Drop skins para mudanças de vida, são dois ganhadores diferentes, um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Patch, cada faca custa em média mais de R$1500 Deposite usando o cupom DNXSGO mas tem um macete, quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar O sorteio é realizado dentro do K-Drop, 100% seguro e eficiente Tá esperando o que pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição e boa sorte eu vou pegar essa aqui o bairro nossa tomei uma bala sem querer velho gostei rapaziada essa resolução vai ser a minha oficial agora não peguei o cara na smoke não peguei dois na smoke caraca mano essa resolução tá me fazendo jogar muito é a primeira vez eu mostro uma resolução que tipo assim me cativa muito mais a jogar do que qualquer outra velho eu tô jogando lá com a vez 15 17 16 e são leves que não são baixos E aí 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 Vou virar lá. Ah, tem caverna. CT. CT meado, CT meado. Peguei B. CT. Não, joguei, tá? Tá de óbito, né? Eu vou comer. Pode estar pro lado. Ai, tá aí, ó. É ali, é ali. É seu, é seu. Tá de óbito. Boa! GG, paga. Rapaziada, não vou enrolar não, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui pra finalização do game, certo? E também pra passar as configurações pra vocês. Que é o seguinte. A resolução, rapaziada, é a resolução 1028x1024. Tudo bem? 102 aqui na configuração de brilho. Recomendo que você use mais. 112, mano. 112 é o ideal, tá bom? A configuração minha tinha saído. 112 eu acho mais agradável, dá pra você ver mais perfeitamente. Tudo bem? O hertz é do seu monitor. ADN é 16x10, tá rapaziada? ADN não tá aparecendo pra mim o que que tá acontecendo, velho. É basicamente o seguinte, guys. Vou mostrar pra vocês aqui na minha área de trabalho, certo? Monitor principal. Você vai vir aqui, ó. Painel de controle, tá bom? Vamos lá então, galera. Você vem aqui, ó. Painel de controle da NVIDIA ou da AMD que seja. Você vem em personalizar. Criar a resolução personalizada. Você vai colocar a resolução 1028x1024, tá bom? Você clica em testar. Aí depois você só vai precisar ir lá na resolução 16x10, tá bom? E você vai ter a resolução. No quesito Viewer Model, você pode colocar aqui, ó. Viewer Model. Você pode copiar basicamente dessa forma aqui, tá bom? Todos esses presets que você copia aí pro seu CS2. E é assim que você vai ter acesso ao preset do DN. E ao preset que essa resolução pode te oferecer da melhor forma possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou. Se você gostou dessa resolução, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Eu sempre trago resoluções diferenciadas aqui pra vocês. Então deixa o gostei aí pra você no próximo vídeo, tá bom? Valeu, falou, fui!